Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os perigos de alimentar os animais silvestres do Bosque Rodrigues Alves. Começa hoje a proibição da saída do pescado paraense para a Semana Santa. O evento tecnológico em Belém disseminou conhecimento, diversão e oportunidades. Jiu-Jitsu mostra como o esporte pode atuar na mudança social. Um dos nossos principais cartões, o Ver o Peso, comemora 390 anos de história. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentos funcionais. Hoje é segunda-feira, 27 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre uma realidade de Belém. Quem transita pelos arredores do Bosque Rodrigues Alves está acostumado a ver pessoas alimentando os animais, principalmente os macacos. Os profissionais do Bosque começaram uma campanha de conscientização ambiental para orientar as pessoas a não alimentarem os animais. Há o Bosque Rodrigues Alves, um gigante centenário que impera no centro da Almirante Barroso a maior avenida de Belém. No calor do asfalto da capital paraense, ele é alívio térmico. Aqui é uma das poucas paisagens que nos restam no nosso Belém. É um dos poucos lugares que nós podemos contemplar hoje, as grandes árvores. Desfrutar um pouco, por exemplo, desse clima que você está sentindo normalmente, que dentro de casa só com ventilador e ar-condicionado. Uma delícia mesmo. E olha, o mais curioso é que o Bosque preserva a área de floresta que existia aqui, bem antes da expansão de Belém, lá na década de 1950. São cerca de 85 mil espécies de plantas e animais. Uma beleza, não é mesmo? Mas, e se tudo isso acabasse? É muito triste, né? Acho que o nosso governante deveria cuidar um pouco mais, dar uma atenção melhor, né? Porque acho que é um lugar que a gente tem que preservar, né? Da nossa cidade. Pensando em preservar a vida existente nessa área de 150 mil metros quadrados, Bosque e órgãos de preservação ambiental começam uma campanha. Nossa preocupação é que, na maioria das vezes, crianças, até pais, adolescentes, achando que estão fazendo uma atitude boa, uma boa ação de dar um alimento, um pedaço de biscoito, uma bolacha, uma pipoca, um sorvete, uma rosquinha, aos nossos animais que frequentam, que vivem, que o habitat natural deles é o nosso bosque, estão alimentando achando que estão fazendo alguma atitude boa. Na verdade, não. Eles estão indo contra o organismo do animal. O animal se alimenta de verduras, legumes, frutas. É igual a nós, seres humanos. A gente, quando tem algum problema de compressão, colesterol, como a pipoca salgada, passa mal. Quem é diabético e toma um sorvete, um picolé com muito açúcar, passa mal. A mesma coisa o animal. Ele tem o organismo próprio dele. Ele está no habitat dele. Então a gente precisa orientar de uma maneira que a gente prevê, principalmente a educação ambiental, tá? Valorizando, como você disse, a água, a floresta, e os animais que convivem aqui. Alimentar um animal presente aqui parece uma ação simples. Mas acredite, sem querer, quem faz isso prejudica a saúde e o bem-estar dos moradores daqui. Aqui o nosso problema maior é esse de cunho social, que as pessoas têm o hábito de alimentar, não por necessidade, mas pelo bel prazer de alimentação desses animais. Eles podem realmente desenvolver doença, alguma coisa do gênero, que pode diminuir nosso plantel e acabar com essa diversão de interação humano-animal. Quem está aqui todos os dias procura orientar. Davi virou amigo do bosque. E quando vê alguém alimentando os animais daqui, avisa logo. Avisa, olha, isso aqui não pode. Mas mesmo assim, a gente tem que dar para o macaquinho de alimento. Dona Maria diz que o perigo não está só em dar o alimento. Muita gente deixa o lixo nas proximidades do bosque e os animais acabam tendo contato. As pessoas que dão, às vezes eu vejo também do outro lado, onde eu pego ônibus, lixo, e eles rasgando o saco igual o gato, igual o cachorro, entendeu? Às vezes eles descem, ficam debaixo dos ônibus aqui, às vezes as pessoas estão botando eles aqui para dentro, nós mesmo quando a gente vê, entendeu? Agora, eles falam que é fome, mas eu acho que é porque já acostumou. Que bom que o bosque tem grandes amigos. Parabéns Dona Maria, Davi e todos que cuidam desse Senhor que multiplica vidas, dá aconchego e preserva o que de fato é importante. E agora nós vamos falar sobre a situação das crianças paraenses. O Pará tem o maior número de crianças vivendo em situação de extrema pobreza dentro dos estados da região norte. A estatística foi divulgada na última semana pela Fundação Abrinque. Os números apontam que somente aqui no Pará, cerca de 430 mil crianças entre 0 e 14 anos vivem nesta condição. O Pará também é campeão do norte em índices de desnutrição e trabalho infantil. Os números se referem aos anos de 2015 e 2016. O Estado também ficou acima dos demais da região em índice de trabalho infantil. Em 2015, 6,2% das crianças paraenses entre 5 e 17 anos trabalhavam, o que corresponde a 168 mil pessoas. A maior parte dessas crianças atuava em atividades agrícolas. Neste domingo, milhares de pessoas foram às ruas do Brasil para se manifestar contra a corrupção. Aqui em Belém, o ato reuniu cerca de 300 pessoas que também declararam apoio à Operação Lava Jato. Apesar da chuva que caiu em Belém na manhã deste domingo, os manifestantes foram para a rua. De acordo com a organização do evento, cerca de 300 pessoas participaram do ato. Os manifestantes saíram encaminhada por volta das 9 e meia da manhã. A manifestação ocorreu em várias cidades do país, em apoio ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Em Belém, o ato terminou por volta de 11 e meia na doca de Souza Franco. A partir de hoje, até o dia 14 de abril, está proibida a saída do pescado da capital paraense. O objetivo é garantir o abastecimento durante a Semana Santa e o preço acessível aos consumidores. Mas pesquisas do Diese mostram um aumento no preço de muitas espécies de peixes desde o final do ano passado. O aumento no preço do pescado acontece desde o final do ano passado por conta de problemas que envolvem a comercialização das espécies. Uma pesquisa realizada pelo Diese Pará em mercados municipais de Belém dá destaque ao surubim com reajuste de 33,3%, seguido da go com 32,7% e da arraia com alta de 31,1%. Em contrapartida, algumas espécies apresentaram baixa no preço, como a pirapema com recuo de 13,6%, o pacu com queda de 10,5%, o filhote com quase 7% e a pratiqueira com 1,3%. E falando em alimentação, na entrevista de hoje com a nutricionista Tayana Buquerque, vamos conhecer os alimentos funcionais, o que são e quais suas características, os riscos e benefícios. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito dos alimentos funcionais, por isso que a gente vai conversar sobre eles hoje, aqui na nossa entrevista, agora a nutricionista Tayana Buquerque, que está conosco aqui no estúdio. Tayana, mais uma vez, o nosso muito obrigada. Se você tiver alguma sugestão de tema, tiver alguma dúvida, pode mandar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Vamos entender o que são esses alimentos funcionais, explique para a gente. Vamos lá. Os alimentos funcionais são alimentos que possuem uma função específica no nosso organismo, que não somente é a nutrição, não somente fornecer vitaminas e minerais ou saciar a fome, Então, existe uma função na prevenção de doenças ou no tratamento de doenças, ajudando na recuperação de determinados problemas de saúde. Então, são considerados alimentos funcionais. E vamos entender, vamos dar exemplos. Por exemplo, que alimentos são considerados funcionais, alguns deles? Por exemplo, o ômega 3 é considerado, o ômega 3, o alho, mais facilmente para as pessoas entenderem, o alho é considerado um alimento funcional, porque ele possui uma substância chamada alicina, e essa substância, ela tem propriedades que foram comprovadas cientificamente, que são bactericidas, que são antifúrgicas, que são anticancerígenas, que são anti-inflamatórias e antioxidantes, então previne o câncer. Mas é claro que se você consumir da maneira correta, se você consumir o alho frito, você está perdendo aí todas as substâncias funcionais desse alimento. Então, quando a gente consome um alimento que tem essa propriedade, né, de melhorar algum aspecto da sua saúde, aí a gente considera ele como um alimento funcional. Porém, esse alimento, para ser realmente considerado funcional, os órgãos competentes, eles precisam dar o aval, porque existem vários alimentos que a gente consome, e no popular, a gente diz, ah, toma isso que vai ser bom para melhorar a tua pressão, né, toma isso que vai ser bom para melhorar o teu intestino. Mas se ainda não houver uma quantidade de estudos suficiente em cima desse alimento, e ainda não houver uma aprovação oficial, a gente não pode considerar que é um alimento funcional. Além do alho, você tem outros exemplos? Temos o cacau, né, principalmente quando você consome chocolate amargo, 70, 80% do cacau, inclusive aqui no Pará a gente tem produtores ribeirinhos fazendo chocolate com praticamente 100% do cacau, né, e o cacau tem também benefícios antioxidantes e protetores para o nosso organismo. O próprio ômega 3, a linhaça, a chia, são alimentos também que são considerados com propriedades funcionais. A gente falou em outras vezes sobre o chá do bisco, está super na moda, ele também é considerado um alimento funcional, o bisco? O hibisco, né? O hibisco, eu não tenho certeza absoluta se lá na legislação ele já entrou nessa classificação de alimentos funcionais. Ele tem esse benefício, por exemplo, diurético, de antioxidante, né, mas eu não sei se realmente dentro do protocolo da vigilância sanitária ele já foi inserido, porque alguns alimentos eles precisam, por mais que a gente saiba que ele tem um benefício, eles precisam de mais estudos, eles precisam passar por essa alegação oficial, né, para ele ser considerado funcional, mas é claro que o hibisco tem várias propriedades benéficas. Agora você mencionou principalmente a atenção na hora de consumir esses alimentos funcionais, para que eles não percam essas propriedades, ou seja, eles devem ser sempre consumidos da maneira natural? O máximo possível. Por exemplo, o brócolis, ele é considerado um alimento funcional. Por quê? Porque o brócolis, ele tem substâncias que existem vários estudos, centenas de estudos que mostram o poder anticancerígeno do brócolis, né. Agora, eu ouvi dizer que criaram uma cápsula aí de brócolis. Na cápsula de brócolis, o composto bioativo do brócolis, ele não vai, quer dizer, ele se perde, o brócolis, ele perde a função dele a partir do momento em que ele é colocado dentro de uma cápsula, né. Então você não vai ter esse benefício funcional do brócolis, talvez nutricional sim, mas funcional não. Então sempre a melhor opção é você consumir os alimentos in natura, com certeza. No caso do brócolis, quando a gente, e no caso também das folhas verdes escuras, quando a gente corta, é que a gente está potencializando o benefício funcional, né. Inclusive em alguns alimentos, como por exemplo a cenoura, quando a gente cozinha, a gente melhora o benefício dele, o nutriente que ele tem, que é o beta-caroteno. E no caso do brócolis, se a gente cozinhar por muito tempo, a gente já perde. Então cada alimento, a gente precisa ter um cuidado em relação à forma de preparo. Isso realmente vai variar de alimento por alimento. No caso do alho, se você frita o alho, ele perde. No caso do azeite também, se você já frita o azeite, você coloca o azeite em altas temperaturas, ele também perde o benefício dele. Então para cada alimento a gente precisa saber como consumir. Agora, nos alimentos industrializados, tenho uma dúvida. É possível também encontrar essas funções, essas opções funcional dentro do industrializado? É pouco provável. Agora na minha cabeça não vem assim um alimento industrializado, que eu consiga te dizer que, principalmente assim, altamente processado, né, que vai ter algum tipo de benefício de fato, porque na hora em que você coloca várias substâncias químicas, você já está trazendo outros prejuízos para o seu corpo. Mas alguns alimentos que são apenas embalados, sim, né, então são minimamente processados. Aí a gente consegue talvez ter vários benefícios. Agora, o alimento funcional, ele também deve ser consumido com uma certa moderação ou com uma indicação médica, porque como você mencionou outras vezes, quando a gente dita que um alimento, por exemplo, o alho, ele é funcional, as pessoas correm para consumir muito em grande quantidade, né, utilizar como um remédio. Isso é um risco. Isso. Então, uma discussão que tem acontecido recentemente é sobre a medicalização do alimento, que algumas pessoas estão consumindo os alimentos como se fosse um remédio, né. Tudo bem que o nosso melhor remédio, ele é da natureza, mas a partir do momento que a gente perde o prazer de se alimentar e a gente come certas coisas forçadas, só como se fosse um remédio, você também está tendo um prejuízo de uma maneira ou de outra, né. Então, vamos supor, a chia, ela tem propriedade de baixar os índices lipídicos do sangue, por exemplo, o colesterol total. Não é por isso que você vai colocar chia em todas as suas refeições e comer grandes quantidades de chia, e principalmente se você nem tolera chia. Então, não é por isso que as pessoas vão sair desesperadamente consumindo determinado alimento, porque ele foi considerado, ele tem a certa alegação funcional. A mesma coisa é o brócolis. Isso não significa que você precisa ingerir brócolis todos os dias e várias vezes ao dia, no café da manhã, faz o suco com brócolis no almoço, faz o brócolis cozido no jantar, brócolis de novo, até porque aí a gente está perdendo a variedade de nutrientes e de compostos bioativos que eu posso ter em outros alimentos. A gente tem uma infinidade de alimentos, principalmente aqui na Amazônia, a gente tem uma riqueza enorme de frutas e verduras e a gente precisa fazer essa variação. Então, não adianta você tentar consumir desesperadamente aquilo em alta quantidade para ter aquele benefício e esquecer que você também é um ser humano que precisa ter prazer na sua alimentação, que você precisa se relacionar com as pessoas e desenvolver a sua criatividade em relação à alimentação e não ficar preso somente à função do alimento e principalmente em um alimento específico. Obrigada, Tayana. Fica então o recado para as pessoas consumirem mesmo os alimentos funcionais com uma certa restrição, uma certa cautela e orientação médica. Se você tiver alguma pergunta ou quiser sugerir um tema para a nossa entrevista, envie para o nosso WhatsApp o número é 988023444, a nutricionista Tayana Albuquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. Agora vamos falar de clima. Atingido desde o início de março por uma enchente que deixou até o momento 299 famílias desalojadas, o município de Calçoene, a 374 quilômetros de Macapá, pode receber a estrutura de um muro de arrimo para conter a força do rio que banha a orla da cidade. A proposta foi discutida pelo prefeito da cidade. A ideia, segundo a prefeitura, foi apresentada em Brasília aos Ministérios da Integração Nacional e do Meio Ambiente. A cidade está em situação de emergência porque é atingida por um fenômeno onde a influência da lua cheia eleva a maré do rio inundando a parte baixa da cidade. Toda a orla da cidade ficou inundada e chegou a cobrir 30% da área urbana. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Belém, capital paraense, a previsão é que o sol apareça entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus com máxima de 33. Em Tucuruí, sudeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas podem variar entre 24 e 29 graus. Para a cidade de Macapá, no estado do Amapá, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva e trovoadas à noite. A temperatura mínima pode chegar aos 24 graus e a máxima aos 33. E ainda falando sobre o tempo, a cheia do Rio Jari, em função das fortes chuvas no sul do Amapá, obrigou o município de Laranjal do Jari, a 295 quilômetros de Macapá, decretar situação de emergência na última quinta-feira. A prefeitura informou que 32 famílias tiveram que deixar as casas alagadas, sendo que outras 320 correm risco de serem atingidas pelos alagamentos. Parte das famílias estão alojadas no prédio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Laranjal do Jari e na quadra de uma escola estadual. E você acompanha ainda nesta edição, o evento tecnológico em Belém disseminou conhecimento, diversão e oportunidades. Jiu-Jitsu mostra como o esporte pode atuar na mudança social. Um dos principais cartões, o vero peso, comemora 390 anos de história. E voltamos com o Nazaré Notícias com uma reportagem para os que gostam de tecnologia. Neste final de semana, Belém cediu um evento de robótica que viaja pelas principais cidades do país para oferecer conhecimento, diversão e oportunidades no mercado de trabalho. Depois de muitos pedidos, o Roadsec desembarcou em Belém para um encontro entre estudantes e profissionais da área de tecnologia e segurança. A resposta tem sido extremamente positiva, na verdade. No primeiro ano, a gente teve cerca de 50 participantes. Agora a gente já está em 350. Então, o crescimento foi assustador, mas foi um assustador muito bom. Então, a gente percebeu que o mercado de segurança não só existe, como ele precisa desse incentivo, ele quer esse incentivo e ele vai crescer, mesmo que isso não exista. Então, é bom a gente fazer logo. O evento surgiu em 2013 e viaja por diversas cidades brasileiras promovendo interação, troca de conhecimentos e aperfeiçoamento. O Roadsec nasceu com o propósito de compartilhar conhecimento, conteúdo e unir a área de tecnologia da informação, tecnologia de segurança, como um todo. Não dividir entre programadores, desenvolvedores, hackers, mas unir todo mundo ao redor desse mesmo assunto. A gente oferece toda uma sorte de atividades, na verdade. Além das palestras sobre carreira, sobre ataques, defesas, guerra cibernética, enfim, novidades da área de tecnologia, a gente também tem oficinas, onde os participantes podem ter contato com tecnologias atuais e ainda talvez até desconhecidas para leigos, como realidade virtual, pilotagem de drone, robótica, eletrônica. Então, vai desde o básico até algumas coisas um pouco mais avançadas. A maioria do nosso público é de estudantes de tecnologia, segurança, desenvolvimento, programação, enfim. São estudantes que querem saber onde eles podem se posicionar, qual é o melhor lugar para eles se posicionarem, qual é a carreira que eles querem seguir. Mas a gente também recebe vários profissionais de segurança que querem saber como está o mercado agora. Então, a gente fala de novidades, da área de tecnologia, é um bom lugar para eles se encontrarem, fazerem reuniões corporativas, conhecerem o novo público, enfim, é um ponto de encontro para todo mundo que tem interesse nisso. Para o professor, mestre em ciências da computação, Alan Douglas, o evento só tem a somar com o mercado. Esse evento aqui em Belém, ele só vem agregar conhecimento ao aluno. E, logicamente, as temáticas que o evento está abordando, agora na Unama, são totalmente relevantes, totalmente relacionadas ao mercado do trabalho. E só quem tem a ganhar são os participantes. Muito conhecimento, muita interatividade, e o Nerd Work, logicamente, deles vai aumentar muito. O dinamismo do mercado, ele é muito corrente. Então, se o aluno, o profissional, não se atualizar, ele fica para trás. E esse evento aqui com a gente, ele, de fato, vai abrir os horizontes para o aluno enxergar a mais ainda e seguir o rumo dele, focado à segurança da informação. Theo é empresário nas áreas de tecnologia e segurança. Como conhecedor do mercado no país, ele dá dicas de como ingressar e se manter nesse espaço. Está antenado sobre tudo o que está acontecendo. E mais do que isso, eu acho que existem certas características no profissional que a gente não aprende na escola. A pessoa tem que ser inovadora, tem que ter bastante ideias. Claro, todo mundo tem que ter essas características profissionais, cada um focado na sua área. Mas, dentro da tecnologia da informação, você precisa estar sempre antenado sobre tudo o que está acontecendo. Haja vista que as transformações digitais, elas acontecem diariamente. Olá, minha gente, tudo bem? Dicas de leitura especialíssima hoje. Trata-se de a musa praguejadora da escritora e professora cearense Ana Miranda. Ela faz uma abordagem da vida de Gregório de Matos Guerra, o nosso Boca do Inferno. Trata-se de uma profunda viagem na história e na literatura do século XVII do Brasil e de Portugal. O fato dela escrever com tanta propriedade, fluência e beleza faz com que eu traga a vocês essa dica de leitura. Não deixe de prestigiar Ana Miranda e a vida de Gregório de Matos. A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Tucuruí, no sudeste do Pará, vai promover uma coleta de cabelos para serem transformados em perucas. A campanha Rapunzel Solidária da ONG Ribeirinhos, vítimas de acidente de motor, a Orvan, faz a produção das perucas e as distribui para jovens e mulheres com câncer e vítimas de escapelamento. O dia das doações será na próxima sexta-feira na sede da unidade que fica ao lado do Hospital Regional de Tucuruí. A ação está sendo organizada pelo Grupo de Trabalho de Humanização. Para informações sobre a campanha, você pode entrar em contato pelo número 94, que é o código diário, 3778-4928 ou 3778-4599. E falando em projeto social no bairro do Marco, em Belém, um projeto ensina jiu-jitsu para crianças da comunidade. O projeto da Academia Túlio do Rosário atende 70 crianças e é um exemplo de como o esporte pode ajudar na mudança social. O jiu-jitsu traz aprendizados de disciplina, convivência, defesa pessoal, ao mesmo tempo em que é uma ocupação e diversão para essas crianças. Eu aprendi disciplina, não ficar brigando na rua, não ficar brigando com meu irmão. O projeto da Academia Túlio do Rosário atende atualmente 70 crianças e adolescentes do bairro do Marco. Tem crianças a partir de 5 anos de idade, tem algumas crianças especiais, tem a maioria, 90% das crianças são aqui de perto, vêm andando. e é uma situação até complicada aqui do bairro que aqui quando chove quase não tem treino porque alaga o canal que elas moram e elas acabam não conseguindo nem vir treinar. O sonho do lutador e professor Túlio era dar a essas crianças a mesma oportunidade que teve quando ele tinha a idade delas. Aos 8 anos, o atleta conheceu as artes marciais que o ajudaram a desenvolver seu caráter e personalidade. E o amor pelo jiu-jitsu começou quando ele ainda era adolescente. Aos 14 anos é onde eu me apaixonei assim rápido comecei a competir comecei a ter vários resultados assim bons fiquei em primeiro no campeonato mundial em 2014 consegui ser campeão consegui ficar terceiro no brasileiro segundo no pan-americano e eu comecei a dar aula comecei a me empenhar mais nas minhas aulas eu dava poucas aulas e comecei a dar mais aulas e eu sempre tive o sonho de ajudar os outros com o jiu-jitsu eu acho uma ferramenta muito forte para a mudança de caráter ou para a construção do caráter de uma criança como funcionou para mim O trabalho é possível também pela colaboração da comunidade O projeto é mantido pelos alunos mensalistas das turmas regulares e pelos pais que podem contribuir Eu vim de uma comunidade carente da Terra Firme então eu sei a importância que tem um projeto social eu sei a importância que tem você trabalhar com essas crianças na questão do caráter você percebe a mudança em pouco tempo de algumas crianças do respeito em se organizar em saber que aqui é um espaço de todos que é comunitário A colaboração do Éden é também uma forma de gratidão pelo desenvolvimento do seu filho Davi O menino especial apresentou a evolução depois que começou a praticar jiu-jitsu Aqui ele socializa com o pessoal com todo mundo o pessoal gosta dele ele é o chaveirinho é o menor de todos tem cinco anos mas assim ele brinca é a diversão dele então o Túlio também trabalha muito legal com ele trabalha atividades de correr lúdicas então ele faz a festa quando ele chega aqui Uma das propostas da academia é ser também uma fábrica de campeões por isso o Túlio montou um espaço de preparação física para incentivar e ajudar os adolescentes a se tornarem verdadeiros atletas O Helder por exemplo já vai disputar o seu primeiro campeonato Estou meio nervoso que é o primeiro que eu vou disputar mas estou treinando e tomara que eu saia com uma vitória Muitas são as dificuldades que as crianças da comunidade enfrentam e o projeto pretende ajudar em todos os âmbitos Aqui não é uma aula de luta aqui é ensino de arte marcial é uma escola mesmo então chega aqui você tem que ter o seu uniforme que eu vou providenciando até para os que não tem dinheiro tem que organizar seu sapato ali tem a hora de beber água tem que respeitar o colega no treino e esses pequenos detalhes vão educando a criança não só a autoestima da própria parte de se defender da defesa pessoal mas também a parte de organização disciplina o jeito de se comportar aqui dentro de respeitar o mais graduado que respeitar o mais velho respeitar o colega do seu lado ajudar o mais novo tem que tem que trabalhar em comunidade sociedade então isso aí que eu acredito que faz a diferença mesmo o Henrique é um dos menores da turma e faz parte da maioria que frequenta as aulas de forma gratuita meu pai ele falou que era muito bom e e o meu pai também ele estava sem emprego e ele me botou aqui e ele nem hesita em dizer qual foi o principal aprendizado até agora o amor e o nosso assunto agora é saúde o município de Alenquer no oeste do Pará decretou situação de emergência no último sábado em função da febre amarela na região um menino de 11 anos morador da zona rural teve morte confirmada por febre amarela duas pessoas que estavam internadas em Santarém com suspeita da doença faleceram e dois adolescentes continuam internados na região foram encontrados macacos mortos com o decreto o município fica autorizado a desenvolver ações urgentes para medidas de prevenção e uma notícia importante para quem compra com cartão de crédito em menos de duas semanas o crédito rotativo do cartão de crédito como todo brasileiro conhece deixará de existir passará a valer por apenas 30 dias e depois desse prazo o consumidor deverá optar por um parcelamento caso não quite o saldo devedor para especialistas a mudança é positiva hoje os juros do rotativo são os maiores do mercado acima de 15% ao mês em média e os principais bancos vão cobrar de 1 a 10% ao mês no parcelamento mas é preciso ter cuidado a dívida poderá se prolongar por até 2 anos para quem já está com as finanças complicadas essa pode ser uma armadilha de longo prazo pois pode apresentar um pagamento ainda maior do que os juros ao fim do período pois pode representar um pagamento ainda maior de juros ao fim do período a solução segundo alguns economistas é passar por uma mudança no uso do cartão ou seja usá-lo como meio de pagamento e não para tentar manter o padrão de vida com o qual o salário já não consegue mais dar conta hoje é um dia especial para a capital paraense que está festejando o aniversário do mercado do vero peso que é um lugar de cheiros sabores e cores mais que um cartão postal de Belém é também um dos maiores símbolos de identidade e cultura paraense são 390 anos de uma história que é construída dia a dia pelas pessoas que formam o mercado a maior feira livre da América Latina o cartão postal de Belém ou apenas o Veropa qualquer que seja o título é difícil definir o vero peso sem sentir os sabores cheiros e conhecer as histórias de quem faz parte do mercado diga meu amor vamos lançar coxinha, pastel suco, abacatada pessoas como seu Toninho são mais de 40 anos vendendo peixe no vero peso pescado amarela tambaqui, filhote tucunaré peixe que me agradar ver o peso para mim é a segunda casa porque é daqui que eu mantenho a minha família venho de madrugada tiro peixe trabalho vou embora e aí isso aí é quase todo dia essa segunda casa do seu Toninho é o mercado de peixe o prédio de ferro que se tornou um dos símbolos da feira e que tem uma história secular no processo de urbanização de Belém no final do século XIX havia necessidade da ocupação desse espaço primeiro há um aterramento onde nós estamos era rio e aí você tem a ocupação do espaço Bolônia e depois daquele mercado ali e aquele mercado ele é trazido inteiro inteiro literalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra e ele pesava mais ou menos um milhão cento e cento e três mil quilos de zinco e ferro começou a ser montado em 1897 e só foi inaugurado quatro anos depois inauguração desse mercado ele é tão interessante que ela é feita no dia 1º de dezembro de 1901 e depois que essa inauguração ela é feita há um brinde com champanhe para já festejar que todo o lado externo do mercado já estava todo ocupado com chapelaria com livraria com loja de fazenda e mercearia a gente não consegue imaginar mas esse mercado é extremamente elitizado mas antes da instalação do mercado o espaço onde hoje é a feira já era um ponto importante para a cidade o espaço geográfico ele surge antes mesmo da chegada dos portugueses porque se você pega alguns artigos de arqueologia existe uma ocupação indígena onde é próximo do forte do presépio e existe uma ocupação indígena onde é próximo a igreja de Santo Antônio e essa é uma área de trânsito das sociedades indígenas antes da chegada dos portugueses quando tu olha para esse processo quando os portugueses chegaram aqui no século XVII mais ou menos no final do século XVII eles edificaram uma lei chamada Casa do Aveiro Peso para começar a fazer a pesagem dos produtos que iam ser exportados e aí iniciou o processo dos 390 anos de feira seu Francisco faz parte de 42 ele chegou pelo Aveiro Peso com apenas 8 anos e muitas são as memórias essa antiga pasta do pescador ali a garapela do povo a garapela do povo a recebedoria que era bem aqui assim e tinha o tiosque do cacareco também tudo isso aí era o antigo vir o peso hoje em dia está mudando tudo em novo a barraca dele fica no setor de hortifruti da feira quem também está por lá há muito tempo é a Luziane ela começou a trabalhar vendendo artesanato com seu pai ainda aos 12 anos hoje é ela quem toma conta da barraca paia cerâmica raiz mas tudo feito artesanato tem que ter um pouco de cada para a feirante ver o peso pode ser ainda melhor se reforçarem a segurança com certeza não adianta ter tudo mas não ter o principal que é a segurança dos clientes dos turistas que vem de fora e nossa que também porque muitas vezes aqui o feirante não pode nem falar nada a valorização e conservação do espaço é uma forma de preservar também a cultura de Belém até porque um povo que não tem cultura que não valoriza a sua cultura não pode contar a sua história são 390 anos de cheiros sabores cores música e de uma alegria contagiante esse mercado ele garante hoje uma identidade que foi criado ao longo desse tempo todo quando você observa essa questão da identidade a fala as frutas o peixe o mercado o aroma do Ver o Peso o cheiro do Ver o Peso entrando na nossa cultura e ele dá a gente a gente está escutando uma música agora sobre o Ver o Peso então você não encontra isso no resto da cidade entendeu esse barulho esse burburinho o pessoal falando a pupunha isso dá uma característica muito específica e ainda em comemoração ao aniversário do Ver o Peso a Universidade Federal do Pará realizou um roteiro geoturístico pela feira O trajeto percorreu 17 pontos do Ver o Peso entre os mercados e as ruas que compõem a feira em cada parada os participantes conheceram as principais características do lugar organizado pelo grupo de pesquisa em geografia do turismo da faculdade de geografia e cartografia da UFPA os roteiros geoturísticos existem desde 2011 com o objetivo de promover roteiros que visam divulgar o patrimônio cultural material e imaterial de Belém resgatando a memória socioespacial da cidade no Ver o Peso o passeio desta edição comemorou os 390 anos da feira e no dia do Ver o Peso a programação iniciou logo cedo às 6 horas da manhã Carolina Guimarães esteve por lá e conferiu um pouco desta festa quando nossa equipe chegou no Ver o Peso às 9 horas a festa já tinha começado há muito tempo quando o sol ainda nascia os 10 metros de bolo estavam repartidos nas mãos de feirantes e visitantes quem conseguiu pegar um pedaço comemorou feliz feliz belíssimo todo ano todo ano eu estou aqui e haviam aqueles que participavam e ainda noticiavam para quem não pôde estar presente o pessoal do grupo que é importante o Ver o Peso é nosso 390 anos mas o bolo foi só para aquecer a sensação do momento foi a brincadeira os jogos do Ver o Peso que já acontecem há 7 anos até o Urubu veio torcer sem dúvida nenhuma é muito importante muito bom muito gostoso muito satisfatório a prefeitura de Belém de uma maneira geral poder comemorar 390 anos do nosso maior cartão postal o cartão postal que representa a nossa cultura que representa a importância do nosso povo e a riqueza da nossa cultura e do nosso povo ao todo são 5 provas descascar mandioca também castanha despopar o cupaçu descascar camarão e por fim comer peixe frito com açaí e farinha a competição é acirrada mas o fim das contas o que importa mesmo é se divertir Maiara era só sorrisos representando as mulheres numa prova que é rotina para ela descascar castanhas vai ganhar vai ganhar nem que seja em segundo eu quero que eu possa e na prova da macaxeira seu Raimundo apostou na experiência há quanto tempo mais ou menos o senhor leva para descascinar olha não tenho ideia não tenho ideia quanto tempo vai ganhar vai vencer com certeza e os nossos parabéns ao ver o peso e a todos os feirantes e compradores que formam este imenso mercado e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp número 9 8802 3444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música